O novo plano safra incentiva a produção sustentável. Vai haver uma redução dos juros para quem comprovar que produz e ao mesmo tempo o Márcia cuida do meio ambiente. É hora de semear a terra nesta propriedade de Santa Maria no Rio Grande do Sul. A família de Maurílio tenta recuperar o solo deteriorado e precisa de subsídios maiores do governo para custear as lavouras. É, a gente pegou uma área que já era meio degradada, ela sofria bastante, com a estiagem piorou, complicou. O plano safra prevê agora redução de até um ponto percentual nos juros para quem adotar práticas mais sustentáveis no campo. Entre os requisitos está o registro NUCAR, o Cadastro Ambiental Rural, que informa sobre a regularização de áreas preservadas da propriedade. No entanto, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil alerta que há uma grande demora na análise das declarações, o que pode limitar o acesso ao crédito. Apenas 20% dos produtores rurais do Brasil tiveram seu CAR analisado. Eles fizeram ali a declaração, declararam seu CAR, a sua reserva legal, a sua reserva permanente. Mas os governos, de uma forma geral, o governo federal e os estados, não analisaram. Os bancos apoiam a medida, mas aguardam a portaria federal com as regras. Aqui a gente vai ficar no aguardo de instruções, de regulamentos a serem publicados para a gente poder seguir, mas é uma prática que a gente entende como positiva sim. Outra medida anunciada é que áreas com desmatamento ilegal não terão acesso ao crédito rural. Vai se aplicar apenas para uma minoria de desmatadores ilegais que corresponde a menos de 2% do total e vai valer para todos os biomas e não apenas para a Amazônia, como vigorou até hoje. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí